Então, atenção gente, porque a inauguração tem um momento peculiar, que é isso, a madrinha cortando a fita, tá bom? Então, precisamos da ajuda de todos vocês, mas a primeira coisa, tradição importante que tem que respeitar, é o comandante que vai falar. Então, atenção. Em nome de Deus, madrinha Xuxa, corta a fita. Contagem regressiva a todo mundo, quero ouvir bem todo mundo, começando com cinco. Cinco, quatro, três, dois, um, já! É a festa e a alegria no Brasil. E olha aqui que maravilha. Olha aqui que maravilha. Esse é o navio mais bonito do mundo, gente. E temos orgulho de estar aqui hoje à noite.